RECENTEMENTE O MEU CANAL ATINGIU 500 MIL INSCRITOS IEEHAAAA Mano, meio milhão de inscritos Esse número não entra na minha cabeça, cara É muita coisa E óbvio, tem canais bem maiores que o meu Mas ainda assim, é muita gente Então, de verdade Muito obrigado a todos vocês Que me assistem E até, eu sei que nos últimos tempos Eu venho não fazendo muitos vídeos Mas é que eu realmente tinha Algumas prioridades na minha vida pessoal Que eu tinha que resolver Ok, mas fora isso Bom, vamos às perguntas Akira Takahashi Queria saber por que você não posta com frequência no canal Os meus vídeos não são os mais fáceis de se fazer Principalmente se você for levar contra a ação mitologia Porque tem a etapa de pesquisar Aí tem que roteirizar Fazendo um vídeo que seja Objetivo, coerente, envolvente E ao mesmo tempo engraçado Aí eu tenho que filmar Que muitas vezes inclui Os diálogos com atuação e tudo E que eu tenho que repetir mil vezes Aí vai pra fase de edição Que também eu sou muito perfeccionista Detalhista Então acaba demorando bastante Então Por causa disso demora Sinto muito Tony Stark pergunta Por qual motivo você criou o canal? Pelo mesmo que você criou a tua armadura Desespero Gato Live Qual o seu emprego? Mano Essa pergunta é um pouco ofensiva Você não acha? Eu sou caminhoneiro Black Soul Foda Se todo mundo no mundo morresse Numa espécie de apocalipse E só sobrasse você Sua mãe e sua avó Você procuraria com quem? Ou iria preferir Deixar a humanidade acabar ali mesmo? Cara, eu já prefiro Que a humanidade acabe agora Não precisa nem entrar no apocalipse Agora já pode acabar Tá bom? Já deu? Já deu A gente já fez o que tinha que fazer A humanidade veio Veio, fez uns bagulho Tá bom já Já deu Gustavo Cunha Não muito Mas se isso te faz feliz Eu apoio Quantos caminhões você já dirigiu? Menos do que eu gostaria E Peter Qual o seu hentai favorito? Olha, eu não assisto esse tipo de coisa Próxima pergunta Lucas QFCS O que você acha de Steven Universo E Gravity Falls? Então, o Steven Universo Eu nunca assisti Mas o Gravity Falls Eu já vi E achei muito bacana Achei bem legal Inclusive nesse último evento Que eu fiz O Geekyodai Quem faz o Iguaçu Tinha um garoto e uma garota Fantasiado Dos dois personagens principais E eu achei muito massa Só que eu não sabia tocar música Eu fiquei muito puto, cara Por que eu não aprendi a tocar essa música Pra filmar, cara? Foi uma pena Mas espero ter outras oportunidades De tocar a música do Gravity Falls Em eventos Rafael de Almeida pergunta Quando você decidiu se tornar um caminhoneiro? E qual o modelo do seu caminhão? Então Eu sempre quis ser caminhoneiro Desde que eu era criança Eu chegava pra minha mãe E eu falava Mãe Quando eu crescer Eu quero ter meu próprio caminhão E poder sair dirigindo pelas estradas do Brasil Né? E felizmente eu consegui realizar Esse meu sonho Ah E sobre o modelo Primeiro eu tinha um Volvo Né? Mas aí vocês sabem que roubaram Aí depois eu tive que arranjar um da Scania Por que nega ser caminhoneiro? Cadê o caminhão? Você tem uma espécie de Saga e Caverna? Cara, eu não nego ser caminhoneiro Eu tô admitindo aqui Pra todo mundo Meu caminhão Meu caminhão tá estacionado ali Na minha garagem Porte Caminhão Você tem uma espécie de Saga e Caverna? Claro Melhor que a do Batman Derlan Silva Você tem algum talento que seus inscritos não saibam? Olha Eu sei imitar o Stitch Ohana quer dizer família Família quer dizer nunca mais abandonar Ou esquecer Times Geek Você tem namorada? Não Estou atualmente solteiro Gustone Se você pudesse ser qualquer coisa Diga o que e o porquê da escolha E daí entre asterisco ele colocou Me surpreendo Cara Eu seria a câmera De um fotógrafo Ou de algum jornalista Bem aventureiro Porque daí Eu acho que eu ia ver muita coisa maneira Entendeu? E eu ainda ia poder acessar A hora que eu quiser Essas filmagens Fulano Tal Games Quem é mais rápido? Hermes O motoboy do Olimpo Ou o chinelo da mãe? Olha Essa é difícil Ambos muito rápidos Cara Eu imagino que se fosse Se for a mãe Tacando a sandália do Hermes Que já é mais rápida Falarem o nome dela Pra quem não sabe Otaku Vagabundo O que aconteceria se o Pinóquio dissesse Meu nariz vai crescer agora? Ele explode David Matheus O que o Zeus diria na pergunta de Que animal você seria Em uma entrevista de emprego? Ele diria Eu seria uma águia Voando pelos céus E observando os réis mortais Ou algo do tipo Gustavo Saur Qual sua frase de caminhoneiro preferida? Olha cara Essa é difícil Porque tem várias que eu gosto Tipo Vitamina de motorista É poeira de estrada Ou é Quem nasce com o diesel na veia Não adianta fazer faculdade Se bem que A minha preferida Eu acho que ainda é Pardal que a campanha João de Barro Vira servente de pedreiro Dresa Rubaseque Não sei se pronunciei assim Peço desculpa se falei errado Qual o maior mico Que você já sofreu na sua vida? Olha Eu não passei muitos micos Na minha vida não Mas Eu tenho um Que até envolve inscritos Que eu acho que é bacana Contar aqui Eu fui pra Porto Alegre Esse ano E eu fiz um encontro de inscritos lá Marquei num shopping Aí quando eu cheguei lá Eu tinha várias pessoas sentadas já Num banquinho Algumas de pé Cumprimentei Não sei do que Já comecei a conversar com todo mundo E eu vi que tinha um cara Que ele tava mais quieto Sabe? Mais mexendo no celular Assim Não sei Meio tímido Não sei E eu fui conversando com os outros E perguntando E todo mundo interagindo Não sei do que Aí eu falei Pô O cara Não sei se ele tá com vergonha Alguma coisa Vou tentar interagir com ele também O cara que tava sentado Aí ele do lado A gente tá falando de filme Cheguei e coloquei a mão no ombro dele E aí cara E você Qual que é o teu filme favorito? Que era desse que a gente tava falando Aí ele olhou pra cima e falou assim Cara Eu só tô sentado aqui Ele não era um inscrito Ele só tava sentado Ele não era do nada Aí todo mundo riu da minha cara Eu ri também E foi um momento divertido E eu nem quis morrer Cronaski Se eu fizesse uma pergunta Você responderia? Selma Mari Qual o seu nome inteiro? E manda salve pra Diadema Um salve pra Diadema Meu nome inteiro é Guilherme Álvaro Schlögel Casoso Quando sai o próximo no Vep O dos xingamentos E pra aproveitar Lá vai o meu Você é tão feio Que o cara da van Fica sempre sem doce Cara eu gostei Isso é bom Matias ou inútil Qual são os top 3 histórias Da mitologia grega? Próximos planos Para os próximos mitologuias Olha Eu não cheguei a fazer um top 3 Das minhas histórias favoritas Da mitologia grega Pode ser que a minha favorita É a do Minotauro Foi ela que me deu a vontade De criar o mitologia Não sei se eu já cheguei a comentar isso Em algum vídeo Mas eu Quando eu li a história do Minotauro Eu achei tão legal Que eu fiquei com muita vontade De contar pra alguém E isso foi antes do canal Então eu falo Putz Eu quero contar pra alguém Mas não tem pra quem eu contar Aí depois Eu trouxe essa vontade de volta E criei o mitologia Só que como eu não queria Pular Tipo Contar direto a história do Minotauro Porque Tipo Tem uns personagens Que a galera não conhece ainda E ia ficar muito solto Eu falei Eu vou começar do zero Vou começar lá O caos Criou tudo Lá E sobre próximos planos Cara Eu tenho muita coisa planejada Por mitologia Na verdade Eu já tenho anotado Umas 10 histórias Em ordem Porque eu tô contando as histórias Na ordem cronológica Até acredito que Eu acho que eu sou o único Que faz isso no Youtube Nem na gringa Não tem ninguém que faça isso De contar as histórias Da mitologia grega Bem certinho na ordem Entendeu E eu já comecei a pesquisar Bastante sobre isso E montar Meio com Quase com um quebra-cabeça Essa se conecta nessa Que vem nessa E gente É fantástico Eu tô descobrindo Que todas as histórias Se conectam Entendeu É tipo um Sabe Eu não tenho o MCU Que é o universo cinemático Da Marvel Então Agora eu tô fazendo O meu MCU Que é o universo cinemático Da mitologia Marlete Silveira Você vai ir pra Santa Catarina Se me chamarem Heuler Oliveira Traduzindo Você vai fazer no futuro Mais vídeos de mitologia nórdica Ou de análise de filme Motorista de caminhão Então Respondeu a sua pergunta Muito provavelmente Pros dois Senhora Min Suga Qual é a série mais abandonada Do seu canal E por que que é o herói ou vilão E por que que eu sinto tanta falta Olha Eu acho que você tá tendo Uma crise existencial Aqui nos comentários Music Editor TM Percebi que você não sabe lidar Muito com a fama Você tem noção De que seu canal é grande Cara Você acha que é grande 500 mil inscritos Não Eu fico muito feliz Esse número pra mim É fantástico Mas na prática mesmo Levando em consideração Que o Brasil Tem quase 300 milhões de habitantes 400 mil 500 mil inscritos Será que é bastante? Não sei Entendeu? E peraí Uma coisa Como é que você sabe Que eu não sei lidar com a fama? Como assim? Você tá me seguindo? Lívia Karina Quando você vai fazer Mais mitologia grega? Tô com saudade Hashtag parabéns Você merece Muito obrigado Lívia E respondendo a sua pergunta Hoje Eu terminei O roteiro Do próximo mitologia Então Só falta filmar E editar Gabriela Santos Acontece de você Tá andando por aí E algum inscrito Tem que conversar Pedir foto E etc Qual a sensação? Gabriela É muito legal Eu gosto muito disso Pra mim é Extremamente gratificante Até Se você me vê Passando na rua Alguma coisa assim Não tenha vergonha Venha conversar Se quiser pedir foto Tira foto Eu acho isso muito bacana Muito legal mesmo Entendeu? E eu quero ter mais interação Com os inscritos Então Não tenha vergonha Bom Eu acho que isso é suficiente De pergunta por hoje Mais uma vez Muito obrigado A vocês que me assistem Em breve vai sair mitologia E até a próxima E aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E mais uma vez Quem quiser ajudar Com o crescimento do canal Pode visitar a minha página Do Padrim E se tornar um padrinho Até a próxima Até a próxima E aí